Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Baile bumbum, bumbum no baile, tá cheio de busanfão, descendo à vontade, na onda que ela ouve, a batida e o grave. Senta, 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 senta aqui no baile, dá uma reboladinha, então vem de quatro, quica, 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 quica aqui no baile. Bem meninas, mó bonde com as amigas, quica, 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 vai menina. Quica, 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 vai menina. Chegou o final de semana, tamo chique e bacana, e pra comemorar, desce o combo já, pra elas ficam loucona, de pleca e de maconha. É hoje, DJ! Baile bumbum, bumbum no baile, tá cheio de busanfão, descendo à vontade, na onda que ela ouve, a batida e o grave. Senta, 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 senta aqui no baile, dá uma reboladinha, então vem de quatro, quica, 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 quica aqui no baile. Bem meninas, mó bonde com as amigas, quica, 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 vai menina. Chegou o final de semana, tamo chique e bacana, e pra comemorar, desce o combo já, pra elas ficam loucona, de pleca e de maconha. É hoje, DJ! DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Baile bumbum Baile bumbum Bumbum no baile, tá cheio de busanfão, Descendo à vontade, na onda que ela ouve, a batida e o grave.